De hoje em diante Vamos viver Daqui pra frente Eu e você Nesse instante Graças a Deus Somos enfim Mãos De hoje em diante Bençãos do céu Prometo sim Que serei fiel Mesmo em sonhos Eu e você Somos enfim Nós Eu juro me entregar De coração Mão posso acreditar Que vamos sempre estar Juntos para nunca separar Nós dois Nós dois Na dor Na paz No amor No amor De hoje em diante Mais que pra mim Tudo eu farei Pra te ver feliz Nesse instante Somos só um Somos enfim Nós Nós Que vamos sempre estar Juntos para nunca separar Mas gostos Mão 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 Mãe Mão Amém. Amém.